E aí meu brother, tudo bom com você? Aqui é o DC. No vídeo de hoje vou redesenhar o OC de um inscrito no meu traço. No primeiro vídeo dessa série, redesenhei o OC da Nataga. E aqui nos comentários estão os OC dos inscritos que irão participar do sorteio. Como podem ver, peguei todos os desenhos e fiz um GIF. De forma bem aleatória, o desenho sorteado foi do Abner Souza. Essa bonequinha de cabelo rosa. Vamos ver como ficou este desenho no meu traço, assistindo o vídeo completo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho marcando aqui do lado e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então Abner, aqui está o seu desenho. Ficou bem legal. Quando fiz o sorteio, e o seu ganhou, já pensei, vou deixar essa bonequinha uma princesa. E você pode fazer assim também. Basta esboçar antes e ter paciência na hora de colorir, pois foi isso que ele faltou para deixar o seu desenho na proporção correta, bem legal. Então vamos iniciar. Começando pelo esboço. Comece pelo bonequinho de palito, o esboço da cabeça já tem no canal. Depois apenas faça os traços principais do corpo, sem acrescentar detalhes. Mudei um pouco o formato do corpo, abri mais os braços. Bem, ainda não fiz tutorial de como desenhar corpo feminino, mas no canal tem tutorial de corpo masculino. Tem pequenas mudanças. Por enquanto você pode ir treinando com um tutorial de corpo masculino, pois o esquema de esboço é quase o mesmo. Porém, estou pensando em fazer um tutorial completo deste desenho, dividido em dois vídeos. Um de como desenhar o corpo, e o outro de como desenhar a roupa por cima, explicando cada detalhe. Pois tive que agilizar bastante este vídeo, para não ficar muito longo. Pois este desenho levou 4 horas e 50 minutos. Pois este desenho levou 4 horas e 50 minutos. Pois este desenho levou 4 horas e 50 minutos. Dei mais volume no cabelo, deixando mais redondo. Fiz do jeito que achei que ficaria mais legal. Depois de desenhar o corpo, faça a roupa por cima. Assim você saberá o local certo, onde faz volume, onde acontecem as dobras. Observe na saia o volume que faz na perna, que está mais à frente. Vou fazer uma análise do seu desenho. Enquanto vou analisando, vai observando e comparando o seu desenho com o meu. Começando pela cabeça. De cara, já observe, os olhos estão grandes e muito perto do outro. O certo, a distância de um olho para outro é de um olho. Outro erro foi essa mecha de cabelo saindo na frente da orelha. A forma como está, dá a impressão que está preso. Ou seja, está vindo atrás da orelha. E você fez na frente. A liga onde está amarrando o cabelo, está muito grande, muito larga, dá a impressão de estar sendo achatada. E o ideal é fazer menor. O efeito em espiral do cabelo ficou até legal. Só precisou deixar mais arredondado. O jeito que você fez, dá a impressão de que o cabelo seria de papel. Como se fosse uma fita, uma fita amarrada. E não o cabelo em si. Observe, a mão de um personagem feminino é mais delicada e fino em relação ao personagem masculino. Mudei a gola e fiz um lacinho ali. Acho que combina mais com seu personagem. Agora, vejamos na roupa. Como observou, fiz o primeiro corpo e desenhei a roupa por cima. Nunca faça direto, pois as dobras e volumes que ficam na roupa é por conta das curvas do corpo. Agora observe no seu desenho, até que ficou legal. Eu só mudei a gola fazendo um pouco menor. Na camisa por baixo, acrescentei umas dobras. Já o laço em volta do pescoço, faltou as pontas. Pois você faz um nó no meio, né? Então tinha que sobrar duas pontas. E você fez apenas uma. Não entendi essa parte. Por isso, resolvei fazer o laço. Acho que ficou mais legal. A saia ficou legal. Só precisava fazer o volume de acordo com a posição da perna. E aí 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 Essa parte da Anakin vou pular, pois no canal já tem tutorial de como fazer lineart. Vou deixar a lista de materiais usados na descrição do vídeo, beleza? A coloração no canal tem vários tutoriais aí de como colorir, né? Não tenha preguiça. Faça do jeito que eu explico os tutoriais. Observe a coloração do meu. Tenha paciência para fazer uma boa coloração. Abner No geral, seu desenho ficou bem legal. Só 10 dicas de onde você pode estar melhorando. Depois vou postar algumas imagens lá no grupo do WhatsApp do canal O processo deste desenho. Você pega as imagens e dê uma estudada comparando com o seu desenho. Também estou querendo fazer outro vídeo mais detalhado deste desenho. Só na parte do esboço e como fazer a roupa. Agora tem algo importante para você que quer participar do próximo DC Desenha Meu Você. E para você também que participou e não foi sorteado. Fiz essa postagem na fanpage do canal. Observe no canto esquerdo da tela. Vá até o álbum DC Desenha Meu Você e comente nesta foto com o seu desenho. Com sua criação. Leia com atenção a descrição da imagem que explica tudo direitinho. Para ter certeza que o seu desenho irá participar do sorteio. E o seu desenho eu sei que não foi sorteado desta vez. É só comentar novamente que irá participar do próximo sorteio do DC Desenha Meu Você. Vou deixar o link direto para este poste aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco com a DC Anime Drama. Compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga nas redes sociais. E se você quiser dar uma força para o meu canal de gamer, o nome é DC The Gamer. E para você mulher que gosta de moda crochê, segue o canal Handmade by Daddy. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Obrigado a todos. Tudo de bom, sempre. E fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto